TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Obrigado pela sua presença, sua audiência. Terça-feira a gente chega com muita informação para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. A gente chega com muita informação. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que são quais? Pois é, já está na sua tela, tvccorreiodamanhã.com. É claro, tem o nosso WhatsApp, o DDD é 24, o telefone é o 9-9323-1675. Manda sua mensagem de vídeo, de áudio, de texto e a gente vai atrás da informação para você, viu? Pois é, e hoje em Petrópolis o dia amanheceu com céu claro, céu azul, poucas nuvens e o sol brilhando. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho da nossa sede que fica aqui no centro de Petrópolis e como vocês podem ver, eu acho que o céu vai continuar azul, o sol vai continuar a brilhar e estava ventando um pouquinho, coisa que não estava ontem ventando. Hoje já estava ventando. Mas estava mais quente. Por lá... Hoje de manhã estava um pouquinho mais quente do que ontem. Estava um pouquinho mais quente do que ontem. Achei. Achei. Vim sem casaco e tudo já. Ontem eu vim com casaco, hoje eu vim sem. Hoje já estava sem, né? É. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 8 de outubro. Operação Lei Seca registra 119 casos de alcoolimia no fim de semana. Mais de 800 veículos recuperados nas rodovias federais do Rio de Janeiro. Esquema operacional de segurança do governo do estado garante tranquilidade nas eleições municipais. Eleição é marcada por tranquilidade em Petrópolis. Balcão online disponibiliza 140 vagas de emprego em Petrópolis. Petrópolis vai sediar a deguste cultural. E mais, Sesc Rio oferece programação de graça de dia do dia das crianças em unidades da região serrana. Agora no Correio Serrano na TV. Bom, começamos, é claro, lá com o nosso Correio Serrano, edição desta terça-feira. Tem ali a linha vermelha e suas notícias agora. A gente começa por ali, dando os destaques. Pois é, do luto à luta. Pai de Henri Borel e mãe de Isabela Nardone são eleitos nas câmaras do Rio e São Paulo. Está lá na página 13, na coluna Magna Vita. Renovação nas prefeituras da Serra. A maioria das cidades da região serrana elegeu novos nomes para o executivo. Apenas cinco reeleições está na página 13. A gente, ontem falamos aqui bastante de quem foi eleito e não foi eleito também aqui no nosso jornal. Seguimos, né? E tem mais. Cidades da região têm alto número de abstenções. Por exemplo, em Petrópolis, durante o primeiro turno das eleições, 71 mil pessoas consideradas eleitores aptos a votar não compareceram às zonas eleitorais, resultando em uma abstenção de quase 30% a maior da região serrana. É verdade. Temos aqui, olha, candidatos vão às redes comentar resultados e polarização enfraquecida após primeiro turno. Realmente, muitos partidos de centro fizeram capitais e suas cidades ali, satélites dos estados. Muitos escolheram sair fora daquela polarização esquerda e direita e elegeram partidos mais de centro. Vamos, então, lá para a página 13, no nosso Correio Serrano, ver os destaques? Ali, o destaque região serrana escolhe novos nomes para prefeituras. Nove cidades elegeram novos nomes e cinco reelegeram os prefeitos. Está aqui essa foto bonita, né? Assim, da urna eletrônica, fim e com os mesários lá ao fundo. Petrópolis terá segundo turno e Três Rios, resultado da eleição será definido pelo TSE, porque teve aquele embrólio lá, né? É verdade. Em Três Rios. Mas a gente vai falar muito ainda sobre eleições nesse jornal. Diversos dados, né? Exatamente. Petrópolis supera número de abstenções e aponta tendência para segundo turno. Tem uma matéria completa também aqui, mas vamos direto para o nosso Correio Petropolitano. Agora, lá a linha vermelha é igual, mas a chamada é diferente, né? Sim, a outra manchete. PP lidera elegendo três vereadores. Em Petrópolis, com uma câmara fracionada, o Partido Progressistas consegue eleger maior bancada. Está na página 12, mas também lá na coluna Magna Vita. Pois é, fala da renovação também, os candidatos ainda não definiram apoio para segundo turno. Muitos ainda estão ali vendo como é que vai ficar. E Petrópolis teve alto número de abstenções. E é claro, aqui na foto legenda, a equipe do Correio da Manhã, né? Parte aqui, óbvio. E o show que deu, né? A TV Correio da Manhã, da show na cobertura das eleições de 2024. A foto aqui com o diretor da TV, o Cláudio Magna Vita. Lembrando que essas duas bancadas vermelhas que você está vendo, são essas aqui, ó. É. A gente está, essas aqui são as nossas, aquelas ali são as nossas bancadas, tá? Exatamente, é isso aí. E eles tiraram essa foto aí no final da transmissão. Ou seja, nós não estávamos mais aqui. Porque nós estávamos desde as 8 horas da manhã cedinho aqui fazendo a cobertura. Então, faltou Nana, Grace, nossa produtora. Faltou o pessoal do Master de Manhã, o André e a Cailane. Faltou também a Esther, que estava na edição nos dando apoio. Faltou eu, faltou Jorge. Então, parte da equipe da parte da manhã também não estava aqui. Mas é isso, parabéns a toda a equipe da TV Correio da Manhã e também do Correio Petropolitano, o Correio Serrano, que deu realmente um show de cobertura nesse domingo das eleições. É, estava o pessoal do impresso aqui também, né? Junto aqui. E é claro, a gente vai lá para a página 12 e vê esses destaques. Está ali, Câmara de Petrópolis, aliás, de cinco estreantes para 2025. É uma renovação, oito parlamentares que estão em exercício foram reeleitos. Outros que foram eleitos já estiveram em outros mandatos lá. E ali, candidatos ainda não definiram apoio para o segundo turno. Outra matéria completa lá nas Petropolitanas. E está aqui a foto do Marquinhos Almeida, do PP, que eu também não conhecia. Está aqui na nossa matéria, a reportagem da página 12, cinco estreantes. Esse aqui é o único que realmente eu não conhecia, o Marquinhos Almeida. Vamos ver o que ele vai fazer e depois até pegar o histórico dele, né? De onde ele vem, como ele... o que ele pretende fazer para a gente conhecer melhor. E aqui, você já falou das Petropolitanas? Falei dos candidatos que vão para o segundo turno, mas ainda não definiram o apoio. E o prefeito Rubens Bom Tempo sai derrotado. Eduardo do blog tem quase 20 mil votos. E ideais continuam, diz São Toro, após a derrota nesse primeiro turno. Mas a gente tem reportagem em vídeo para mostrar para você. Porque hoje não é só a eleição, não. Olha só, a gente tem oportunidade de trabalho. Porque o Balcão Online de Petrópolis disponibiliza esta semana 140 vagas de emprego no município. O cadastro do currículo deve ser realizado no site da Prefeitura. Ao todo, são 140 oportunidades. Entre elas, há vagas para ajudante de cozinha, auxiliar de pintor, camareira de hotel, cozinheiro e eletricista. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastro do currículo no site da Prefeitura. Em www.petrópolis.rj.gov.br, até a próxima sexta-feira. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm a responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. E falamos de problema no transporte público, né? Porque, olha, o problema de mobilidade urbana já é recorrente em Petrópolis. Congestionamentos, buracos, falta de transporte e obras inacabadas são apenas alguns dos transtornos diários aqui da cidade, né? Pois é, na rua Joaquim Agante Moço, no distrito de Itaipava, por exemplo, as obras iniciadas em abril deste ano deveriam ter sido finalizadas há um mês, o que não aconteceu. As obras de alargamento e pavimentação na rua Joaquim Agante Moço, no distrito de Itaipava, em Petrópolis, estão atrasadas há mais de um mês. A rua apresenta muitos buracos, é uma via estreita que não tem iluminação pública para o período na noite. Com as fortes chuvas de 2022, parte da via também cedeu. Diante disso, o Movimento Empresarial Unidos por Itaipava busca, além da conclusão da intervenção, uma solução para outro problema que fica cada dia pior. O alto fluxo de veículos na ponte de bom sucesso e no miolo da reta da estrada União Indústria, na altura do shopping Itaipava. As obras na rua Agante Moço foram iniciadas no dia 29 de abril, com prazo de conclusão em 120 dias. O término, em agosto, não aconteceu e não há mais movimentações no local. Apenas a placa com prazo e valores. A obra foi licitada por 4 milhões de reais. O problema de mobilidade urbana em Petrópolis vem se agravando cada vez mais. Em diferentes locais da cidade, existem problemas não só para os motoristas, mas também para os pedestres. Eu moro na Coronel Veiga, não tem calçada. Tem lugar ali que só tem o meio-fim para você passar. Ou você cai no rio e morre afogado, ou cai na rua e é atropelado. As ruas cheias de buracos. Cara, trânsito em Petrópolis é precário. Tinha que tentar melhorar essa cidade aí, cara. Abrir mais vias, né. Só de moto mesmo. Carro está muito ruim. Buraco, trânsito, pessoas mal educadas no trânsito, pessoas que não têm paciência, tudo isso. Com todos esses problemas, a população espera e cobra soluções para a mobilidade. Olha, eu acho que precisamos ter pessoas mais qualificadas e mais competentes para poder enxergar essas questões que muitas vezes não são vistas. É um caso de anos e não melhora, só evolui. Eu acho que é educação das pessoas mesmo, é publicidade de conscientização, né, para conscientizar as pessoas. Mas acho que é educação mesmo, o pessoal é muito mal educado. E para melhorar, eu acho que é isso, é respeitar as normas de trânsito, né. É, respeitar as normas de trânsito é uma boa, né. Já ajuda. Pois é, já ajuda. Pois é, a equipe da TV Correio da Manhã entrou em contato com a Prefeitura de Petrópolis para saber desse problema, né, lá na rua Joaquim Agante. Mas até o fechamento desta edição, até o momento, não tivemos respostas sobre a obra lá na rua Joaquim Agante Moço, em Itaipava. Pois é, difícil, né. As obras eram para ter terminado há um mês e ainda segue lá. Temos o Correio Sul Fluminense, hoje também, né, candidato a prefeito ali do Médio Paraíba, com o apoio do governador, saem vitoriosos das urnas, é o destaque da linha vermelha por lá. Barra do Piraí terá a primeira prefeita, tá, Katia Min, que era do grupo de oposição a Mário Esteves, que já anunciou demissões na prefeitura. É claro, né, vai mudar, né, então vamos começar a demitir aqui, óbvio. E, é claro, mais política, mais do quadro político lá na nossa região sul-fluminense, viu. Vamos passar aqui, então, para o nosso Correio da Manhã, agora. A gente vai ver um quadro político, a gente tem a página de política, hoje, da edição nacional, tá, Depois da eleição, Galípolo será sabatinado nessa terça, falamos ontem, né, o Gabriel Galípolo, que é o indicado agora para o Banco Central ali do Lula, vai passar por sabatina nessa terça-feira. Bom, é a previsão de ter a sabatina, né, sabemos que talvez não aconteça, pode acontecer isso, né. E ali, a performance do PT, sem lentes, cor-de-rosa, tá aqui no Correio Político, falando um pouquinho sobre como o PT encolheu aí em diversas cidades do Brasil, não conseguiu fazer muitas prefeituras, tá, tá aqui nessa matéria. E atos de Marçal podem torná-lo inelegível em 2026, tem outra matéria aqui também para você conferir. E tem a página de economia também, falando um pouquinho aí sobre o mercado financeiro, né. Pois é, mercado financeiro volta a elevar IPCA para este ano, em contraste, a subida da inflação expectativa para o PIB parou. E ainda tem juros futuros firmam viés de baixa. E tem nossa página especial também, olha só, a leitura como ferramenta de desenvolvimento cognitivo e emocional. Confira cinco dicas de livros para presentear as crianças no dia 12. Olha, eu vou te contar. Eu sempre, sempre que tinha que presentear a criança, eu sempre comprava livro assim. Quando a criança era bem pequenininha, tem aqueles livros de pelúcia, né, que a criança pode tocar com os bichinhos. Tem aqueles livros que a criança toca e faz o barulhinho. Ou com historinha, né. E aí tem aqueles livros que você abre assim e a figura, ela levanta. Então, independentemente da idade, para a criança, eu sempre dava livros. Eu deixava para brinquedo a própria mãe dar. Sempre dava livro. É, eu já dei livro e já dei os brinquedos também do mal, né. Que é aqueles brinquedos que a mãe tem que limpar bastante as coisas, né. Aquelas gelecas. Isso também é, isso é legal também de dar, porque aí... Ah, os pais não vão querer te ver nem pintado de ouro. Aqueles brinquedinhos lá que faz espuma, né, que faz bolinha de sabão à torta à direita, né, que é automático. Então suja todo mundo. Isso é legal também. Mas isso é legal. Agora, aquelas massinhas, aquelas gelecas, né. Que a criança passa no sofá, passa na parede, né. Brinquedo interessante aqui. Brinquedo de pintura, sabe. Muita tinta para a criança brincar, para pintar. É bem legal também. Eu gosto de umas coisas assim, diferentes. Mas geralmente essas tintas para a criança são tintas à base d'água. Sim, sim. Mas minha irmã gosta até que quer quase me matar, né. Mas é por aí que eu dou os brinquedos. Bem pensativo mesmo. Livro, livro de colorir, entendeu. Umas coisas assim, bem diferentes para a criança. Temos também a coluna Magna Vita, viu. Lá na página 3, claro, ele vem falando ali muito no Pinga Fogo de Política. E ali tem uma matéria completa falando, olha, presidente da Firjan, homenageado no almoço do empresário da ACRJ, viu. Está aqui na coluna Magna Vita. Você confere todos esses destaques, claro, no nosso jornal, nas nossas páginas impressas. Eles já estão disponíveis em todas as bancas aqui na nossa região, R$ 2,00 somente. A gente faz agora um rápido intervalo. Na volta você vê que esquema operacional de segurança do governo do estado garante tranquilidade nas eleições municipais. E você vai ver também que 50 cidades terão segundo turno na disputa pelas prefeituras. O Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de R$ 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de três anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Para a gente cuidar melhor das mães e dos bebês, o governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. É, melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza. O trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro que você já ama E o Rio que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito Não ser de esquerda ou de direita, mas direito É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor Correio da Manhã Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito Em uma banca perto de você Estamos de volta E a Operação Lei Seca autuou 119 condutores que beberam e estavam dirigindo no teste do Bafômetro entre a última sexta-feira e sábado em todo o estado do Rio Os municípios de Barra Mansa, São José do Vale do Rio Preto, Niterói e o bairro de Campo Grande Registraram as maiores quantidades de flagrantes no bafômetro Nas três ações de fiscalização realizadas, a operação analisou 491 condutores E finalizou com uma taxa de alcoolemia total de 24,2% Na região do Médio Vale do Paraíba Fluminense, o município de Barra Mansa marcou uma taxa média expressiva de alcoolemia de 41% Nas 207 abordagens realizadas com motoristas Na região serrana, as ações da Lei Seca no município de São José do Vale do Rio Preto Foram 118 condutores abordados e 28 pegos A Operação Lei Seca é uma iniciativa da Secretaria de Estado do Governo do Rio de Janeiro Em parceria com o DETRAN e a Secretaria de Estado da Polícia Militar Criada em 2009, a operação visa principalmente salvar vidas Reduzindo acidentes de trânsito causados pela embriaguez ao volante A Polícia Rodoviária Federal recuperou mais de 800 veículos entre janeiro e setembro Durante fiscalizações nas rodovias federais do Estado do Rio de Janeiro em 2024 O PRF recuperou, em média, 97 veículos por mês O número representa um aumento de mais de 15% na média mensal Em um comparativo com o ano anterior Em 2023, a Polícia Rodoviária Federal recuperou 1.016 veículos roubados ou furtados Entre janeiro e setembro de 2024, foram recuperados 877 veículos Em 2023, foi uma média de 84 veículos por mês 19 veículos por semana E uma média de 2,8 veículos por dia Já neste ano, já foram 97 veículos ao mês 22 veículos na semana E uma média de 3 por dia Os dados indicam um aumento na média de veículos recuperados de um ano para o outro A intensificação das fiscalizações e as abordagens estratégicas contribuem para os números positivos Também é importante o registro imediato das ocorrências de roubos ou furtos Assim como a utilização de sistemas de segurança veicular E o governo do estado divulgou no fim da tarde de domingo No Centro Integrado de Comando e Controle um balanço das ações de segurança nas eleições municipais A Força-Tarefa, com mais de 25 mil agentes, registrou 107 ocorrências e prendeu 72 pessoas Para garantir a tranquilidade dos eleitores em todo o território fluminense Foi montada uma Força-Tarefa que reuniu 25.567 profissionais de segurança Entre policiais civis e militares, bombeiros e agentes do programa Segurança Presente Os secretários de Segurança Pública, Vitor dos Santos Secretário da Polícia Militar, Coronel Marcelo de Menezes E de Polícia Civil, Delegado Felipe Cury Falaram sobre os resultados positivos da segurança durante o pleito Lembrando que são 92 municípios no Rio de Janeiro São mais de 13 milhões de eleitores no estado E hoje nós temos uma eleição bastante tranquila Não houve nenhuma ocorrência que causasse transtorno à rotina do TRE Ou seja, todos os eleitores puderam exercer a sua cidadania Até as 5 horas da tarde em todo o estado Foram registradas 107 ocorrências Com 72 presos Sendo 44 por boca de urna 10 por violação do sigilo do voto E 5 por corrupção eleitoral Além de outros tipos de crimes eleitorais A Polícia Militar apreendeu em diferentes regiões Cerca de 45 mil reais em dinheiro Que seria utilizado para a compra de votos Ao todo a Força Tarefa contou com 22 mil policiais militares E 505 viaturas Três aeronaves e drones também foram utilizados Para monitoramento aéreo durante as eleições Foram 107 ocorrências Das quais já estaram até o momento 72 presos Esse número vai sendo atualizado constantemente Porque como ele falou O trabalho não para aqui, não termina aqui Às 17 horas Tem todo o trabalho de rescaldo Tem muita gente ainda na rua Tem muita gente voltando Dos seus locais de votação Das zonas eleitorais Então a polícia está atenta A todas essas ocorrências E temos policiais civis Em todas as delegacias do estado Com equipes reforçadas Para fazer esse atendimento A Polícia Civil também esteve presente Com um contingente de 1.800 policiais Comboios com agentes das delegacias especializadas Atuaram junto à Subsecretaria de Inteligência De forma proativa na Baixada Fluminense E na Zona Oeste A movimentação de eleitores Tanto na capital quanto no interior Foi acompanhada em tempo real Pelo Centro Integrado de Comando e Controle Com suporte de quase 13 mil câmeras corporais Acopladas aos uniformes dos policiais Nós tivemos em todo o estado do Rio de Janeiro 52 ocorrências de crimes eleitorais 66 pessoas conduzidas à delegacia E cerca de 45 mil reais apreendidos em dinheiro Bom, o Ministério Público Eleitoral Atuou no último domingo também No primeiro turno das eleições Para coibir crimes eleitorais Durante período de votação Em todos os municípios fluminenses De acordo com o relatório Da Coordenadoria de Segurança E Inteligência do Ministério Público Do Estado do Rio de Janeiro Foram registradas 41 ações Que apuraram e coibiram Práticas ilícitas Como o derramamento de santinhos O chamado voo da madrugada Ao todo, 165 promotores eleitorais Em conjunto com o grupo de apoio Aos promotores de justiça Acompanharam o dia de votação Em todo o estado Além da distribuição de propaganda Após as 10 horas da noite de sábado Véspera da eleição A ação fiscalizou atitudes como Boca de urna, compra de votos E transporte de eleitores No dia da eleição A ação apreendeu grande material De propaganda Realizou prisões em flagrante E apreendeu também armas de fogo Muitas das fiscalizações Foram realizadas a partir de denúncias Recebidas pela ouvidoria do MPRJ Que criou um canal específico Para as eleições deste ano Disponível no portal oficial do MPRJ E pelo telefone 127 Que esteve aberto para a população Durante todo o horário de votação E o primeiro turno das eleições municipais Realizado no último domingo Teve 2.618 crimes eleitorais E 515 prisões Segundo o balanço parcial Do Ministério da Justiça E Segurança Pública Gerado às 7h30 da noite O balanço final Esteve previsto Para amanhã de segunda-feira Entre as mais de 500 prisões contabilizadas Até o momento 22 foram de candidatos Flagrados cometendo crimes As ocorrências de boca diurna Foram maior parte dos crimes eleitorais Com 1.057 flagrantes O crime de compra de voto E corrupção eleitoral Foi o segundo mais cometido Com um total de 423 ocorrências O balanço informou ainda Os registros de propaganda eleitoral regular Totalizando 309 Violação ou de tentativa de violação Do sigilo de voto 203 E de desobediência A ordem da justiça eleitoral 64 no total Os agentes de fiscalização Apreenderam mais de 520 mil reais Nas ocorrências Outras apreensões Foram 47 veículos Em uso para transporte regular De eleitores E 28 armas de fogo Em posse dos abordados Os dados são enviados Ao Ministério da Justiça E Segurança Pública Pelas Secretarias De Segurança Pública Estaduais E pelas equipes Da Polícia Federal Da Polícia Rodoviária Federal E da Força Nacional De Segurança Pública Que atuam nos estados Bom, após aí O fim do resultado Das eleições No primeiro turno O Tribunal Superior Eleitoral Realizou um balanço Desse turno Para presidente Do Tribunal Superior Eleitoral Tudo ocorreu Dentro do previsto O balanço Do Tribunal Superior Eleitoral Foi realizado Logo após O término Das apurações Das urnas eletrônicas A eleição Foi realizada Em 5.569 cidades Do país Na coletiva Estavam presentes A presidente Do Tribunal Superior Eleitoral Carmem Lúcia O vice-presidente Do TSE Nunes Marques O presidente Do Supremo Tribunal Federal Ministro Luiz Roberto Barroso E o procurador-geral eleitoral Paulo Gonier Nas eleições deste ano Pela primeira vez Em eleições municipais Adotou-se o horário único O horário de Brasília Uma vez que nós temos Um horário diferenciado Em algumas regiões do país De acordo com a ministra O primeiro turno Das eleições municipais Ocorreu dentro do previsto A votação encerrou Às 5 horas da tarde Pelo horário de Brasília E às 5h10 Foi anunciado O resultado Da eleição No primeiro município brasileiro Na cidade de São Cristóvão do Sul Em Santa Catarina Foi um exemplo da eficiência Portanto da justiça eleitoral Que se vem reiterando Aperfeiçoando Exatamente para que se chegue A esses resultados Às 19h54 Portanto 2 horas e 54 minutos depois O primeiro estado da federação Teve 100% dos seus votos apurados O estado da Paraíba A presidente do TSE informou Que o estado da Paraíba Foi o primeiro a ter 100% Dos votos totalizados Em todo o país 78,29% dos eleitores Foram às urnas para votar O que representa um aumento Quando comparado à eleição de 2020 Na votação Foram utilizadas 478.026 urnas Desse total 3.218 O que representa 0,61% Foram substituídas Pelas de contingência Ao todo 50 cidades Terão o segundo turno Nas eleições E de acordo com dados Do TSE 15 capitais Terão o segundo turno Para a disputa De prefeito Em 11 capitais A disputa Para um comando Das prefeituras Foi resolvido Já no primeiro turno O segundo turno Será realizado Em 50 municípios Com mais de 200 mil eleitores No total A segunda etapa Da votação Poderia ocorrer Em 103 municípios Conforme dados Do tribunal A abstenção Dos eleitores Foi de 21,71% Para Carmen Lúcia O número Mostra que medidas Devem ser tomadas Para estimular O eleitor A votar O TSE Também informou Que o primeiro Resultado Da eleição Ocorreu às 17 horas Em São Cristóvão do Sul Às 19h10 A Paraíba Foi o primeiro Estado A concluir A apuração Por volta Das 21h 97% Das urnas De todo o país Estavam apuradas Sobre o volume De apreensões De dinheiro vivo Durante a campanha eleitoral A presidente Do TSE Disse Que é necessário Um aprimoramento Institucional Para não permitir Que os ilícitos Prevaleçam Segundo a Polícia Federal Cerca de 21 milhões De reais Em dinheiro Foram apreendidos Durante a campanha Do primeiro turno A suspeita De compra De votos Foi muito De A gente faz agora Um rápido intervalo Na volta A gente continua Falando das eleições Do último domingo Com o panorama Geral das cidades Aqui da nossa área De cobertura Pois é Você vai ver também Número de reeleição Ultrapassa O de novos eleitos Nas câmeras de vereadores Em cinco cidades Do interior Do Rio de Janeiro Voltamos já Minha mãe é socorrista Do SAMU Ela trabalha muito Ajudando as pessoas Ela está sempre pronta Para atender todo mundo Em todo canto da cidade E para atender as pessoas Com mais agilidade Agora tem até moto A motolância E helicóptero também Ela me contou que agora O Rio tem muito mais SAMU É verdade O SAMU mudou Para atender melhor Para chegar mais rápido O governo do Rio Inaugurou mais bases 24 horas Contratou mais socorristas E mais equipamentos E sabe o que mais? Agora tem SAMU Em todos os municípios do Rio Porque nós Do governo do estado Colocamos as contas em dia E investimos mais De 87 milhões de reais Nesse serviço Que é essencial O nosso SAMU A saúde merece sempre mais Então pode ter certeza O trabalho e os investimentos Vão continuar Governo do estado Do Rio de Janeiro Um bom jornal Tem que ser direto Tem que ser direito Não ser de esquerda Ou de direita Mas direito É ter coragem De informar a verdade E não impor a sua verdade É respeitar a inteligência Do leitor E vontade do eleitor Correio da Manhã Um jornal que há 123 anos Tem a coragem De ser direto E direito Em uma banca É perto de você Para ter mais qualidade de vida Conte com a maior rede De academias de Petrópolis Aqui na Corpe Com uma mensalidade Você utiliza todas as unidades Centro Bingen Itamaraty E Itaipava Com planos a partir de R$ 89 E a academia oferece Ambientes modernos Para você cuidar da sua saúde Com segurança Os espaços Contam com dezenas De aparelhos de musculação Diversos equipamentos Para aeróbico E funcional Além, é claro De profissionais qualificados E uma extensa grade De aulas coletivas Que inclui Dança Bike Jump Wolf Fit Step Fit Entre outras Nossas estruturas São equipadas Com salas de musculação E aulas coletivas Salas de avaliação física E nutricional Vestiários E estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita E surpreenda-se O Rio Imagem Baixada Já superou a marca De 650 mil exames Com cuidado especial Para a saúde da mulher O maior centro público De diagnóstico Da América Latina Tem capacidade Para fazer 40 mil exames mensais E traz tudo num só lugar Para atender com mais agilidade E eficiência Rio Imagem Baixada Nove meses Chegou o resultado O que era para poucos Agora é para todos Governo do Estado do Rio de Janeiro O trabalho não para É todo dia E é de todos Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal Não deveria ter deixado de ser Todos os dias Em uma banca Perto de você Estamos de volta E olha O primeiro turno das eleições municipais De 2024 Foi marcado por tranquilidade em Petrópolis De acordo com a Polícia Federal Nenhum crime eleitoral foi registrado na cidade No Estado do Rio Mais de 22 mil profissionais Foram escalados Para garantir a segurança Durante o pleito As eleições municipais de 2024 Foram marcadas pela tranquilidade Na cidade de Petrópolis O primeiro turno do pleito Realizado neste domingo Contou com sessões eleitorais Com filas pequenas Poucos focos de trânsito E principalmente sem ocorrências policiais Foi tudo tranquilo O trânsito estava um pouco Conturbado Mas cheguei dentro do horário Certinho Foi um pouco confuso Mas deu tudo certo Estou fluindo muito bem Aqui costuma realmente ser Uma situação em pico De horário Assim costuma ter muito trânsito Mas hoje Estar dentro da normalidade Para melhor Na Cidade Imperial De acordo com a Polícia Federal Não foram denunciados Crimes eleitorais Durante este domingo No Estado do Rio Até às 5 da tarde Foram registradas 107 ocorrências Com 72 presos 144 por boca diurna 10 por violação Do sigilo do voto E 5 por corrupção eleitoral Somente no Estado do Rio Foi montada uma força-tarefa Com 22 mil policiais militares E 505 viaturas Além de 3 aeronaves e drones Que também foram utilizados Para monitoramento aéreo Durante as eleições A Polícia Civil também esteve presente Com um contingente De 1.800 policiais A movimentação de eleitores Tanto na capital Quanto no interior Foi acompanhado em tempo real Pelo Centro Integrado De Comando e Controle Com suporte de quase 13 mil câmeras corporais Acopladas aos uniformes Dos policiais Três das cidades Da nossa região de cobertura Tiveram os prefeitos eleitos No primeiro turno Das eleições municipais Deste ano O candidato mais votado De 3 rios Teve a candidatura caçada E Petrópolis Vai ter segundo turno As cidades de Teresópolis Nova Friburgo E Paraíba do Sul Tiveram os prefeitos Definidos neste domingo As três cidades Possuem menos de 200 mil habitantes Fato que obriga As eleições municipais Serem definidas no primeiro turno Três rios Também deveria ter O prefeito definido Porém o candidato Mais votado no município Teve a candidatura Anulada por júdice Em um pleito Muito acirrado Em Teresópolis O candidato Leonardo Vasconcelos Do Partido União Foi eleito Com 28,09% Dos votos O candidato recebeu No total 25.186 votos Válidos Em segundo lugar Ficou Júlio Rocha Do Agir Com 27,64% Dos votos E Tricano Do PP Com 27,23% Dos votos Em Nova Friburgo Johnny Michael Do PL Foi reeleito Ele recebeu 67.634 votos Número equivalente A 64,99% Do total Da cidade Com esta porcentagem Ele teria sido eleito No primeiro turno Mesmo se a cidade Tivesse mais de 200 mil habitantes Júlio Canelinha Do União Foi eleito Prefeito De Paraíba do Sul Com 19.909 votos Ou seja 54,48% Dos votos Válidos Da cidade A segunda candidata Com mais votos Foi Deise Onofre Do Republicanos Com 38,98% Dos votos Na cidade O candidato eleito Também entraria No primeiro turno Caso a população Da cidade Fosse maior Que 200 mil habitantes Entre rios Joacir Barbaglio O Joa Do Republicanos Recebeu 60,99% Dos votos Válidos No primeiro turno Vinícius Farah Do União Ficou em segundo lugar Na cidade Com 31,29% Dos votos Mesmo com a porcentagem Dos votos Joa não foi reeleito Porque teve sua candidatura Anulada por júdice A denúncia do TRE Foi baseada Na lei Ficha limpa Pois o atual Prefeito De Três Rios Teve as contas Do período De quando foi Presidente da Câmara Municipal Reprovadas Em 2019 O candidato Ainda pode recorrer Ao TSE Mas caso o recurso Não seja julgado Até o dia 1º De janeiro De 2025 O cargo De prefeito Será assumido Pelo presidente Da Câmara Municipal Até que o processo Transite em julgamento Em caso De um novo Indeferimento Uma nova eleição Deve ser convocada Petrópolis É a única cidade Na região de cobertura Da TVC Com possibilidade De segundo turno O município Tem, de acordo Com o levantamento Feito em 2022 Pelo Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística O IBGE 278.881 habitantes A eleição Teve resultado De Ingo Rames Do PP E Yuri Moura Do PSOL Avançando para o segundo turno No dia 27 de outubro Ingo teve 78.734 votos O que representa 49,96% Do total da cidade Já Yuri Ficou com 17,77% Dos votos Ingo Rames Candidato do PP Ficou com uma diferença De 115 votos Para ser eleito No primeiro turno Agora a expectativa É vencer a eleição De fato Contando com os votos Do Petropolitano Quem votou Em outros candidatos Que possam realmente Ver o nosso trabalho Agora Ver a nossa proposta Que ele possa confirmar O voto no 11 E se Deus quiser Dia 27 de outubro Estaremos confirmando A vitória do 11 Aqui em Petrópolis Para mudar O que tem que ser mudado Em Petrópolis Mas como ninguém Faz nada sozinho Eu conto com vocês No segundo turno Vai ter debate E no debate Vocês vão ver Que o caminho É o Iuri 50 Tá aí então Como a gente já viu Os candidatos Ingo Rames Do Partido Progressista E Uri Moura Do Partido Socialista Irão disputar O segundo turno Das eleições Municipais Em Petrópolis Para o cargo De prefeito Do município Neste domingo Neste domingo Os cidadãos Foram às urnas Para escolherem Os representantes Na Câmara Municipal E na Prefeitura Em Petrópolis 174 mil Mil petropolitanos Foram às urnas E ficou definido Que os candidatos Ingo Rames Do PP E Uri Moura Do PSOL Irão disputar O segundo turno No dia 27 de outubro O candidato Ingo Rames Fez 78 mil 734 votos 49,96% Dos votos válidos Enquanto O candidato Do PSOL Fez 28 mil E um votos Totalizando 17% Foi um trabalho Intenso A gente estava Muito motivado Realmente Para esse dia E foi melhor Do que a gente esperava A gente anunciou Até 44% De votos válidos A gente bateu 49, quase 50% Então assim Foi muito bom Então agradeço Muito ao Petropolitano Muita Petropolitana Que votou no ONS Então muito obrigado A todos vocês E agora a gente vai Trabalhar mais um pouquinho Para o dia 27 de outubro De confirmar essa eleição Esta foi a primeira vez No município Que um prefeito Candidato à reeleição Não foi para o segundo turno Mais de 8 mil cidadãos Anularam os votos E 7 mil 405 Votaram em branco Os resultados Das eleições municipais Estavam disponíveis Às 19 horas e 30 minutos No site oficial Do Tribunal Superior Eleitoral Agora trabalhar Agradecer muito A votação muito boa A gente só tem que agradecer A população de Petrópolis Que deu essa votação O Ingo Como foi um prefeito Interino Testado Aprovado E conseguiu isso E agora a gente batalhar Continuar mostrando O nosso trabalho Sem ofender ninguém Sem falar mal de ninguém Fazer o nosso trabalho Mostrando o que a gente tem Para a nossa cidade de Petrópolis O município elegeu 15 vereadores Para ocuparem as cadeiras Da Câmara Municipal 9 reeleitos E 6 novos vereadores Júnior Coruja Júnior Pachão Otávio Sampaio Dudu Fred Procópio Gida Beatriz Júlia Casamasso Gil Magno E Léo França São reeleitos Wesley Barreto Doutora Luísa Barbosa Filho Tiago Gurgel Marquinhos Almeida Tiago Damasceno E professora Lívia Miranda São novos na casa O desafio ano que vem É muito grande A gente tem um orçamento Com muita dificuldade O estúdio de previdência Que mexendo no dinheiro Que a gente precisa repor A gente tem um endividamento Que só cresceu Um orçamento Que só encolheu A realidade Para o ano que vem Depende E precisa De gente capaz De tocar De gente capaz De administrar O que é a preocupação De agora Então a gente encerra A eleição Já preocupado Com o que a gente Vai ter pela frente Ano que vem Vai ter muito trabalho E no último domingo Aconteceu nos municípios Brasileiros As eleições Para os cargos De vereadores E prefeitos Para cada cidade Como a gente já sabe A gente tem visto E nos municípios Da região de cobertura Da TV Correio da Manhã O número de candidatos A vereadores reeleitos Ultrapassou o de novos membros Na Câmara Neste domingo 155.900 eleitores Em todo o país Foram as urnas Para escolherem Os representantes Para os próximos Quatro anos Nos respectivos municípios E nos municípios De Petrópolis Teresópolis Nova Friburgo Três Rios E Paraíba do Sul O número de candidatos Reeleitos Ultrapassou o número De novos nomes Na Câmara de Vereadores Em Petrópolis 174.089 eleitores Foram às urnas E escolheram Júnior Coruja Júnior Paixão Otávio Sampaio Dudu Fred Procópio Gilda Beatriz Léo França Júlia Casamasso Wesley Barreto Gil Magno Doutora Luísa Barbosa Marquinhos Almeida Tiago Damasceno E professora Lívia Miranda Destes Nove foram reeleitos E seis são novos Na casa Totalizando Quinze vereadores Em Teresópolis Foram 98.777 votos Computados E os vereadores Para o próximo mandato Serão Rangel Fidel Faria Fabinho Filé Paulinho Nogueira Marcia Valentim Dudu do Resgate Caio Bruninha Almeida Érica Marra André do Gás Maurício Lopes Calcal Repórter Vitinho Doutora Morim Luciano Santos Sandrinho Diego Barbosa Calé Igor Faraó Professor Amanda E João Miguel Totalizando 20 vereadores 13 reeleições E sete novos nomes Nova Friburgo É o município Com o maior número De cadeiras disponíveis Na Câmara Os 114.556 eleitores Escolheram Maiara Felício Cláudio Leandro Disseu Tardem Cláudio Damião Wallace Piran Ângelo Gaguinho Carlinhos do Kiko Isaac Demani Max Bill Cascão do Povo Gabriel Zezinho Marcos Martins Joelso do Pote Tia Carla Jânio Rômulo Pimentel Maicon Gonçalves Evandro Miguel José Carlos Schwab Doutor Bruninho Dio E Cristiano Uguen 14 reeleições E sete novos vereadores Em três dias Os 49.623 votos Elegeram Professor Anderson Muriçoca Jonas Dico Professor Flávio Bia Bogossian Miúdo Clarinha Dilcinho da Caixa d'Água Pastor Wander São Travassos Zilmar Dadeng Professor Erquinho Ildo Inês Rafael Silva Tonico Coelho Luiz Alberto E careca do projeto Nove novos nomes E seis reeleições Em Paraíba do Sul Em Paraíba do Sul Léo Correia Lucas Mendes Diogo Jacaré André Salgueiro Wallace Canelinha Eliel Teixeira André Aguiar Sandro Batista Marquinhos Júnior Cruz Cosme Silvestre E Tia Norma Foram os candidatos escolhidos Pelos 27.006 eleitores Totalizando sete reeleições E seis novos membros Na Câmara Municipal O município de Petrópolis Foi o que registrou O maior número De votos brancos e nulos Totalizando 9,03% Na soma dos dois dados Já o município de Paraíba do Sul Foi o que registrou O menor número Comparado às outras cidades Da região de cobertura da TVC Registrando 4,03% Da soma dos votos brancos e nulos Além disso Petrópolis é o único município Que a escolha do prefeito Será feita no segundo turno Das eleições No dia 27 de outubro Os vereadores E prefeitos já eleitos Assumem o cargo No dia 1º de janeiro De 2025 Vem aqui na Na aberta É Vamos passar pra outra aqui Vamos E mudar de assunto De eleição Agora vamos passar pra Outro tema, né? Tá, então vamos Vamos passar mais Passa Vamos passar mais um pouquinho Então? Passa Olha só, gente A gente vai falar agora De dia das crianças O SESC do Rio Vai promover Uma programação De graça E aberta Ao público Em 17 unidades Da entidade E dois locais externos Para comemorar O dia das crianças Na região serrana A entidade vai disponibilizar Atividades Em três unidades Nova Friburgo Teresópolis E Nogueira Então vamos conferir Nogueira aqui em Petrópolis Nogueira em Petrópolis Só pra lembrar Vamos conferir então Essa programação do SESC Para o dia das crianças Em 2024 Em 2024 Com o intuito de valorizar A diversidade cultural brasileira Incluindo tradições Dos povos originários O SESC RJ Vai oferecer Ações lúdicas E educativas Com foco No resgate dos jogos E brincadeiras populares Algumas das atividades Oferecidas são Práticas esportivas Com futebol Vôlei Basquete Fute mesa Brinquedos infláveis Jogos populares E recreativos Circuitos de recriação Brincadeiras aquáticas Apresentações artísticas Arena de games Atividade Artesanato E entre outros Na região serrana A entidade Irá disponibilizar Atividades Em três unidades Nova Friburgo Teresópolis E Nogueira No sul fluminense Três dias Também receberá As atividades As datas Assim como Todas as atividades Oferecidas Variam de acordo Com cada unidade A programação completa De cada local Está disponível No site Sescrio.org.br Pois é E nos dias 11 e 12 de outubro A Praça da Águia Recebe mais uma edição Especial Da Feira Deguste Que comemora Mais uma edição Com novidades Das cervejarias E o título De patrimônio cultural Imaterial de Petrópolis Dessa vez A programação Vai privilegiar A cultura brasileira Vamos conferir Como é que vai ser Os shows musicais Serão um atrativo A parte Com estilos Para todos os rostos De acordo Com a organização Do evento A programação Desta edição Foi pensada Justamente Para relembrar Clássicos Levantar o público E celebrar O ambiente seguro E familiar Apresentado Pela feira Feita para Petropolitanos E visitantes As novidades Da programação Cultural Que contará Com brincadeiras E exposição De arte Serão divulgadas Nos próximos dias Que podem ser Acompanhadas No instagram Oficial Da feira Arroba Feira Deguste Lá A programação Musical Também Estará disponível Começamos Mais uma Previsão Do tempo E hoje Falando Sobre o clima E a temperatura Para o dia 8 de outubro Terça-feira Começando Por Nova Friburgo Onde a terça-feira Será nublada E de céu Encoberto Ao longo De todo O dia Ainda assim A temperatura Está com Previsão De elevação Marcando Mínima De 13 E máxima De 30 Graus Em Teresópolis O dia também Será de muitas Nuvens No céu E ventos Fracos Apesar Do acúmulo De nuvens A temperatura Também Sobe Variando Entre mínima De 13 E máxima De 32 Graus Já em Petrópolis O período Da manhã Será bastante Ensolarado Mas ao longo Do dia As nuvens Começam A aparecer Tornando a tarde Desta terça-feira Nublada Contudo Não há Probabilidade De chuva Para a cidade Os termômetros Vão marcar Mínima De 14 E máxima De 32 Graus E em Paraíba Do Sul O dia será De sol Entre nuvens Pela manhã E tempo nublado Durante a tarde E noite Também Não chove Na região E os termômetros Vão marcar Mínima De 16 E máxima De 35 Graus Para finalizar Em Três Rios A terça-feira Também amanhece Com sol E muitas nuvens No céu Mas logo Fica nublado Viu Será um dia Bastante abafado Com ventos fracos E temperaturas Variando Entre mínima De 16 E máxima De 35 Graus Esta foi mais uma Previsão do Tempo Para terça-feira Dia 8 De outubro Aproveite o dia E mantenha-se informado Sobre as condições Climáticas locais Até a próxima Terminamos Terminamos a nossa edição Mas claro Daqui a pouco Tem a Rafaela Cordeiro Com muita informação Para você Logo na sequência O Richard Stolzenburg Lá no final do dia Tem a Taciana Ferrante Trazendo ali O que aconteceu Durante todo o nosso dia Te atualizando Com as informações E é claro Fazendo o fechamento Da nossa edição jornalística Aqui na TVC Você fica ligado Com a gente no tvc16.com Viu? Pois é gente Até amanhã Tchau Tchau TVC A TV do Correio da Manhã Tchau 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 Tchau